Eu sempre, por instinto, me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Eu não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das mãos. Por isso, nós vamos juntas lutando contra toda forma de opressão. As rosas da resistência nascem do asfalto. A gente recebe rosa, mas a gente vai estar com muito encerrado também, falando do nosso lugar de vida e resistência contra os mandos e desmandos que afetam as nossas vidas. Sempre eu tive consciência de que a mulher devia separar seu homem, que nesse ponto não devia haver discriminação. A inteligência não tem sexo. Foi assim que uma pavelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Tive limitações pelo fato de ser negra. Então, com o fato de ser uma atriz negra, sempre assim, eu queria tanto que você trabalhasse nesse filme, mas não tem papel para você. Sempre eu vi isso, desde que comecei a minha carreira. A minha luta no campo pela terra foi muitos anos, junto com os trabalhadores do campo sem terra. Só a história dela já nota que foi uma mulher muito forte, sabia que era um caminho sem volta, sabia que a qualquer momento você era morta. Então, todas as mulheres no cangaço, acho que foi de uma força muito grande para uma época. A minha mãe era assim, passava sem fome, mas não deixava de estudar. Eu só era de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. Vamos ver se eu renasço de novo. Então, a gente se perde nesse negócio e a gente fica muito sozinha. Eu sei porque eu fico muito sozinha, eu sou sozinha. É muito difícil ser mulher. Eu espero um dia realmente fazer uma coisa, um papel, uma vivência de gente, gente, sem a marca ser negro, branco, azul, cor de rosa. E quem sabe que ela algum dia consiga. Minha avó, eu digo que foi uma mulher que foi aquém ao tempo dela. Então, a minha luta é para quebrar esse tabu e não está sendo fácil. Eu acho que a gente tem que lutar com muita força para realizar as suas coisas. Porque a gente tem muita coisa boa para dizer e muita coisa para fazer. E às vezes não deixam. Mas ainda continuo lutando e tenho um orgulho enorme de ter lutado. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto